Advém da opinião, da teoria da vitória do direito antes de tudo, à parte, e com exclusão de tudo. Olhe que não é pouca coisa, mas só quero observar com isso que, se pode saltar para o direito da força, o direito do braço individual, da vontade pessoal, como tantas vezes tem acontecido na história do mundo. Os liberais declaravam a guerra. É certo que, em todas as áreas da vida, em suas crenças de pensamento, gabam de ser éticos e formais, porque são lógicos. Eu só queria observar que do direito da força ao dos tigres e dos crocodilos, ao monopólio, não há mais que um passo. São mais como cacoetes apanhado em argumentos por atenção e curiosidade, e de um modo equivocadamente respeitoso. Acha-se excitado com um caso escandaloso. Espere pela vergonha, são perigosos, não acha? Sinal certo de que, por despeito, tentará fazer alguma coisa tão excêntrica que deixará todos atrapalhados. Nós só dizemos reflexões para extravasar, a fim de chamar atenção com divagações tolas, tem uma psicose por preocupação enervada, desprende muita energia em gesticulação, certo de que queremos controlar, porque somos estúpidos. Segundo inúmeras vezes observei, os nossos liberais são incapazes de permitir que alguém mais tenha uma convicção própria sem que logo se defronte com um antagonista desdenhoso, ou coisa pior. Era evidente que se reanimava por acessos e supetões. Vim a si, de repente, do atual êxtase, por uns poucos minutos, recordava-se e falava em estado de completa consciência, principalmente em frases desconexas que talvez tivesse pensado ou aprendido de Coren. Suas longas horas de solidão das vigílias, nas enfadonhas de esfunção, no leito. Ainda há pouco estava rindo, por querer discursar, socialmente no ambiente público frequentado. Acordado, a ideia antes de mais nada receia a sinceridade. E, só quer parecer agradável, vejam que começou jubiloso, entusiasmado. São terrivelmente cruéis, com uma indignação lúgubre.